No capítulo 335, finalmente foi revelado pra nós que Hagakure era a grande traidora que estava entregando todas as informações dos heróis para os vilões. Mas, será que a construção dela como traidora foi algo legal mesmo? Será que o Horikoshi deixou passar o timing dessa revelação? Ou ela veio a calhar no momento certo e na hora certa? Jogo Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre a grande traidora Hagakure. Depois de todo esse tempo que nós estávamos aguardando sobre essa revelação, finalmente aconteceu e aí desde sexta-feira eu estou martelando, martelando, martelando. Peguei minha água, bebi, digeri, fiquei pensando e aí eu decidi ler todas as referências da Hagakure desde o começo do mangá para ver se tem alguma coleção, algum ponto que a gente deixou passar. E cara, desde a revelação que nós tivemos sobre ela ser a grande traidora, tem muita coisa para a gente ver e falar aqui. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muito detalhe que o Horikoshi passou para nós desde o começo que a gente ainda não havia se ligado. Vamos lá, né? A gente está realmente processando isso desde a semana passada, desde a sexta-feira, né? Na verdade, desde a quinta, né? Se você acompanha os spoilers de Boku no Hero, você já estava realmente ligado nisso. E aí, desde lá, que a gente está realmente entendendo, discutindo. A gente já trouxe dois vídeos, né? O primeiro sobre a análise do capítulo 335. No domingo eu trouxe o Esplanando, né? Como sempre, eu acabo trazendo o Esplanando dos capítulos que eu falo na sexta-feira. E também falei sobre essa possibilidade do Horikoshi realmente estar trabalhando a Hagakuri como ele nunca trabalhou até então. E agora, gente, agora vai ser um vídeo meio de passada de pano por tudo aquilo que o Horikoshi fez com essa revelação e tentar entender nas entrelinhas sobre como essas escolhas foram realmente interessantes para chegarmos no resultado de que a Hagakuri é a grande traidora da Wei. Vamos lá! Em cada arco, em cada momento ali de Boku no Hero, a Hagakuri teve algum tipo de destaque ou algum tipo de situação. Alguns menos, outros bem mais, mas ao mesmo tempo ela sempre esteve presente, né? Já que ela é uma garota invisível. Inclusive, né? De sexta-feira pra cá, tá rolando vários memes dela sempre presente nas imagens aí da Liga dos Vilões, nas ações da Liga dos Vilões e a gente nem percebeu, né? Mas, brincadeiras à parte, tem muita coisa pra gente começar falando sobre, desde todas as questões, sobre os arcos e sagas que nós tivemos em Boku no Hero. A começar então sobre a aproximação dela com o Ojiro no arco ali do teste de batalhas, né? Basicamente é o primeiro arco ali na Wei, na qual os alunos em dupla começam a lutar contra outros alunos em dupla da sua mesma sala. E tanto ali a Hagakuri quanto também ali o Ojiro começam a trabalhar juntos. Só que a Hagakuri, ela já consegue pegar ali o Ojiro, meio que fisgar o Ojiro pra ter um sentido, uma certa conotação. Será que ela tava buscando aliados? Será que ela tava buscando ali uma simpatização do personagem? Será que ela realmente tava interessado ali no Ojiro? Dar o foco no Ojiro nesse exato momento seria que mais pra frente, e eu tô com expectativa zero sobre isso, mas se mais pra frente o Horikoshi possa focar nessa situação, já que o Ojiro é o personagem mais próximo ali da Hagakuri, então temos essa perspectiva ali na saga do arco de teste de batalhas. Nós também temos no arco da USJ, referenciando também sobre ali o primeiro duelo da Liga dos Vilões contra os alunos, né? Naquele arco do treinamento, o primeiro arco do treinamento na qual o All Might vai salvar todo mundo, a gente tem um encontro bem peculiar sobre também a Hagakuri e também o Kurogiri. E aí a Hagakuri simplesmente desaparece. Mas pra onde que a Hagakuri foi parar? O que que ela estava fazendo nesse exato momento que o Kurogiri havia realmente pegado ela, levado ela pra um lugar e ela havia desaparecido por um bom tempo? Só foi dar as caras quase no final da saga. E aí, nesse exato momento, a gente consegue pensar que talvez ela estivesse passando todas as informações sobre o All Might estar fragilizado, sobre o Deku ter um poder ali meio peculiar, sobre alunos que tem uma potencialização para entrar dentro da Liga dos Vilões e todas essas perspectivas criadas ali para ela, ela estava passando para o Kurogiri para que ele pudesse informar tanto o All Might formando, quanto também ali ao Shigaraki. E aí, pra encerrar pelo menos essa primeira parte, nós temos o arco do festival desportivo que foi basicamente na qual ela se manteve em off. Eu acho que pra não chamar tanta atenção e pra realmente mostrar a que veio no mangá, a Hagakuri, ou pelo menos o Horikoshi utilizando a personagem, não quis chamar tanta atenção assim. E aí, então, nós temos mais informações que é o arco do assassino de heróis, né? A gente percebe que o arco começa com os alunos indo cada um para as suas missões, né? Cada um ali para os seus estágios. E Hagakuri vai para o estágio que nós não sabemos onde fica. A única coisa que nós temos como informação é que ela pega o metrô junto com os seus amigos, se despedindo deles ali e depois a gente só consegue ver ela voltando no momento final. Ali para realmente entender sobre todas essas questões. O que a gente começa a entender é que talvez ela foi encontrar o All For One ou o Kurogiri para passar certas informações para eles sobre dois personagens que podem ter alguma conexão com potencial muito grande com a Liga dos Vilões, que é o Bakugou e também o Tokoyami. Os dois personagens, um que ficou em primeiro lugar no festival esportivo e o outro que ficou em terceiro lugar no festival esportivo. Como o Todoroki era filho do Endeavor, seria impossível chegar até ele para passar a hora que ele conseguisse entrar na Liga dos Vilões. E é claro, o Dabi também já estava ali. Então, o foco da Liga dos Vilões através dos dados passados pela Hagakuri seria tanto ali o Bakugou quanto também o Tokoyami. E aí que nós temos ali finalmente o arco dos exames finais, na qual a Hagakuri acaba finalmente mostrando algo fora da curva. Enquanto todos os alunos estavam ralando para derrotar os professores, meio que tipo assim a gente começa a ver algumas saídas da Hagakuri de um jeito, de um raciocínio um pouco diferente do que um aluno do primeiro ano. A gente percebe que ela consegue algemar ali o Snape de uma forma ali com uma certa facilidade. Mas, para não deixar realmente chamar a atenção ou para que algo ali passe desapercebido, ela acaba criando ali uma cena do professor tocando os seus seios. E aí ela meio que fica toda sem graça, acusa ali o professor de ser tarado. O professor fala, não, não foi isso, foi sem querer. E cria toda ali uma cena para tentar disfarçar a forma como ela conseguiu lidar, empreender ou algemar o professor. Isso acaba desconcertando ali o professor sobre qualquer suspeita de uma movimentação fora do comum para um aluno do primeiro ano. Já que algemar um professor ali relacionado àquilo que os alunos estavam fazendo seria algo bem diferente. Só que temos um porém nessa cena aqui. Toda essa movimentação da Hagakuri junto com seu parceiro é exclusiva do anime. Não existe nada disso no mangá e isso acontece lá no episódio 36 ali de Boku no Hero. Então a gente fica realmente pensando, será que vale a pena contar com essa parte? Será que não vale a pena contar com essa parte? Então a gente fica realmente com essas perspectivas. Mas tem bastante coisa ainda para a gente falar sobre evidências de que a Hagakuri sempre foi uma traidora. Eu acho que uma das coisas que mais chama a atenção mesmo, desde quando a gente descobriu que a Hagakuri realmente acabou se tornando uma traidora, grande traidora ali da Wei, é que durante todo esse arco, na finalização desse arco, a ideia de ir para o shopping, a ideia de visitar ali o shopping para fazer algumas compras é da própria Hagakuri. Ela que dá essa ideia e todo mundo acaba aceitando. E quem aparece no shopping no mesmo dia e na mesma hora que a turma A para fazer uma conversinha, para dar uma conversinha com o Deku, estamos falando de Tomura Shigaraki. O personagem que aparece no momento certo, na hora certa, bem ali no lugar que a Hagakuri acabou realmente oferecendo para que eles pudessem visitar. Coincidência? Planejamento? A gente sabe que tem muita coisa mais profunda sobre isso por causa da grande revelação. Bom, nós temos também o arco do acampamento do treinamento na floresta, onde nessa saga os professores já desconfiavam que existia um traidor na Wei. Por quê? Porque é falado que a localização da onde eles iriam treinar só seria revelado no momento em que eles chegassem na Wei. No momento em que eles chegassem na Wei para partir, aí eles falariam aonde que é a localização do acampamento. Os vilões, então, só poderiam ter descoberto a localização de duas formas. Ou a Hagakuri estava com o localizador, ou tem mais um traidor? Ou tem mais algum traidor no meio dos heróis também, na qual a gente pode teorizar sobre isso mais para frente. Só lembrando que os vilões vieram atrás tanto ali do Bakugou quanto também do Tokoyami nesse arco e saíram de lá capturando o Bakugou. A Hagakuri, então, passou o arco todo desmaiada para não criar confusão desnecessária para a Liga. Vocês lembram que eu tinha falado para vocês que a Hagakuri havia se encontrado no primeiro estágio para realmente passar as informações do Alpha 1 para sobre o Bakugou e também o Tokoyami? Agora a Liga dos Vilões vem atrás tanto do Bakugou quanto também do Tokoyami para conseguir ali trazer eles e quem sabe recrutá-los para a Liga dos Vilões. Nós também temos o arco da licença provisória que é neste arco que a Wei vira um internato. E vem daí da Toru a ideia de realmente apresentar todos os quartos dos alunos. Com certeza ali na cabeça da garota ela estava tentando recolher mais informações sobre os alunos e todas as suas pessoalidades ali e todas as coisas pessoais que os alunos tinham para passar mais informações tanto ali para o Shigaraki quanto também para os demais membros da Liga dos Vilões. Já que o Alpha 1 já havia sido preso no final ali do arco realmente de resgate do Bakugou. Então temos essa questão da Hagakure recolhendo mais e mais informações. Na batalha da licença provisória ela demonstra um pouco mais das suas habilidades e já realmente consegue apresentar ali de que talvez sua habilidade não seja da invisibilidade. Preste atenção agora porque isso é muito importante. Mas sim parecida com a habilidade do translúcido de The Boys. A habilidade do translúcido vem do carbono ali em The Boys que não deixa o corpo realmente invisível mas sim cria uma camada em volta de si parecendo estar invisível. E só lembrando que dependendo ali do carbono também pode virar um cristal como o diamante. Então a Hagakure teria essa especialidade também de se tornar invisível de acordo com a reflexão daquilo que está ao seu redor. Tem um estudo mais profundo sobre isso eu não quis me aprofundar porque senão o vídeo ia ficar muito grande mas tem já alguns relatos de como você criar algo invisível basicamente refletindo tudo que está ao seu redor fazendo com que esses reflexos acabe se posicionando ao redor dessa pessoa ao redor desse objeto e assim fazer com que ele fique invisível. Isso funciona tanto para o translúcido como também funciona para a Hagakure. Talvez funcione como a Hagakure isso acaba criando uma ênfase muito grande sobre a habilidade que ela acaba despertando neste arco que é o Warp Refraction que é a grande pergunta é que como alguém com uma habilidade de apenas ficar invisível teria a capacidade de usar o poder para refletir luz só se o seu poder fosse algo derivado de um cristal e não somente de invisibilidade. O que nos levanta mais e mais questionamentos sobre uma possível derrota da personagem sobre a Hagakure ser alguém quase invencível se sua individualidade for mesmo igual ali do carbono que deriva realmente ali do translúcido ela terá um corpo extremamente rígido quase impossível ou impossível de ser ferida a única forma de destruir ela se você assistiu The Boys você vai entender que é de dentro para fora isso se seus órgãos também não forem extremamente rígidos coisa que nós estamos falando de um mangá tudo acaba sendo possível já que nós temos um personagem que ele fala onomatopeias e essas onomatopeias surgem então temos essas perspectivas sobre a Hagakure e a forma como ela pode ter o seu verdadeiro poder realmente apresentado no mangá ainda e só para constar por incrível que pareça nós ainda não tivemos a ficha de revelação da descrição da individualidade da Hagakure apresentada sabe aquela ficha de descrição que o Horikoshi faz toda vez que aparece uma individualidade nova explicando alguns detalhes e talvez pontos fortes e pontos fracos daquela individualidade a gente nunca teve isso sobre a Hagakure então talvez não seja invisibilidade mas sim uma nova individualidade que possa estar sendo apresentada para nós a gente consegue ver que o Horikoshi mesmo acabou dizendo no volume 2 que fez isso de propósito e que estava esperando o momento certo para descrever a individualidade da personagem é claro que ele vai revelar isso no momento que ela se mostrar como a grande traidora da Wei criando toda essa expectativa nós também temos o arco da Yakuza que no combate ali do Big 3 o Mirio acaba explicando a sua individualidade logo para quem sempre parece que ela está ali e aqui ou lá mas o Mirio acaba explicando a sua individualidade por um grupo na qual a Hagakure está e o resto eu nem preciso dizer para vocês que ela acabou entregando todas as informações tanto ali para o Shigaraki quanto também para o Overhaul as informações foram tão precisas ali da Hagakure na qual ela teve acesso não sei se foi por causa da sua invisibilidade ou se ela conseguiu ali pegar as informações através dos quartos tanto ali da Uraraka quanto também da Tsuyu ou seja lá quem o quarto que ela conseguiu entrar é que ela passou até mesmo o dia e o horário exato que a missão contra a Yakuza iria acontecer no arco do festival escolar nós temos que a Hagakure escolhe um Fun House ali para fazer com que a Turma A pudesse executar ali esse festival fazer parte do festival mas mesmo a sua sugestão sendo negada fica nítido o objetivo ali da personagem com a Fun House ficaria mais fácil para ela infiltrar algumas pessoas tanto da Liga dos Vilões quanto também de qualquer outro esquadrão ali para bater de frente com qualquer herói que estivesse no caminho nós também temos o arco do treinamento em conjunto da Turma A contra a Turma B um A e um B e mais uma vez a Hagakure parece ter uma habilidade envolvendo a Warp Refraction ela usando ali para livrar o Tokoyami e ajudar ele a se escapar realmente das habilidades dos alunos da Turma B Hagakure mostra uma grande habilidade em luta também derrotando o Mangá e ela só não nocauteia ele por causa que a Hitsuka acabou paralisando a personagem com seu punho gigante o arco da Agência do Endeavor é um dos arcos mais interessantes que mostra que a gente também tem outros viés e possíveis outros traidores por aí o mais interessante desse arco aí da Agência do Endeavor é que quase nenhum herói ali de Rank 10 acabou se aposentando a não ser o Yoroi Musha a gente vê que todos os personagens acabaram realmente seguindo em frente os nove depois ali da Saga Enjaku mas o Yoroi Musha acabou se aposentando e adivinha com qual herói a Hagakure foi treinar no arco da Agência do Endeavor Yoroi Musha junto ali com a Shido e também com a Oyama ela acabou indo treinar com esse personagem lembra que o All for Run acabou dizendo no capítulo 335 que ele tem muitos contatos é estranho ver alguém em Rank 10 que o Horikoshi nem mostrou suas individualidades e ao mesmo tempo nem mostrou sua capacidade de poder se aposentar assim do nada sem demonstrar nenhum detalhe sobre isso o que realmente acaba sendo bem interessante no fato de que Hagakure possivelmente pode ter conexões junto ali com o Yoroi Musha e também o All for Run no arco da Guerra da Libertação Paranormal assim que eles voltam dos estágios e Toru agora consegue direcionar ali a luz do Aoyama para onde ela quiser mais uma vez alguém estava realmente refletindo a luz com a habilidade de apenas ficar invisível o que que isso quer dizer o que que realmente quer simbolizar isso para nós né e aí o Horikoshi deixou a Hagakure tão inútil entre aspas durante todo esse tempo que essas coisas passavam por nós sem nós realmente darmos algumas sugestões questionar isso por que que ela realmente está refletindo todas essas luzes ou coisas do tipo sendo que ela tem uma habilidade de ficar invisível o arco realmente começa com a Hagakure aparecendo no topo da montanha ali na batalha em Jakku junto com os demais alunos e alguns outros heróis e ela desaparece por quase 30 capítulos e ela só vai retornar ali ao mangá no quarto do Bakugou quando ele está acordando do confronto que teve contra o Shigaraki então nós temos o último arco de uma apresentação realmente da personagem que é o arco da fuga do Tartus com Deku desaparecendo da Wei os alunos se perguntam onde Deku poderia estar então eles criam um plano para trazer Endeavor até a Wei Endeavor então ele é roubado acaba deixando seu celular ser roubado e adivinha quem está entre os quatro alunos para pegar ali o rastreador o GPS do Endeavor sim estamos falando da Hagakure mais uma vez assim que eles descobrem a localização do Deku e antes que os alunos pudessem chegar para realmente saber o que que o Deku estava fazendo Hagakure acabou enviando as coordenadas novas coordenadas sobre a localização do Deku para o Alpha Man que mandou o Detector atrás do garoto além de todos os garotos que estão confrontando o Deku acabaram tendo ali momentos com ele durante todos esses capítulos durante toda a sua jornada ali no primeiro ano como superaram seus medos superaram seus traumas ganharam novos poderes ganharam novas habilidades menos a Hagakure a Hagakure não teve ali uma ligação com o Deku e a gente viu conexões até mesmo do Deku com o Ojiro e o Koda menos a personagem e na análise ali do capítulo 322 eu falei sobre isso sobre como chamou a atenção realmente da Hagakure não ter esse confronto direto com o Deku não ter essa fala com a personagem o que foi para mim algo muito suspeito para levantar pela primeira vez a ideia de que ela seria essa grande traidora é só não esperava que realmente o Horikoshi fosse seguir com essa ideia e aí como eu já falei aqui é realmente complicado a forma como o Horikoshi quis desenvolver essa traição como eu disse ali no vídeo de domingo eu preferia muito mais a ideia de como o Oda trabalhou o seu traidor em One Piece durante vários capítulos do que agora ver o Horikoshi ter que correr atrás do tempo para fazer a gente se importar com essa personagem eu sei que a gente está tentando passar um pano aqui temos evidências claras realmente sobre a Hagakure ser essa grande traidora como esse foi um vídeo de mais de 20 minutos e mais o problema é que se você tirar a revelação de que ela é uma traidora isso tudo que eu disse durante todo esse vídeo essas informações passam apenas a ser de um personagem qualquer sem ter ali uma conexão para que você consiga teorizar definitivamente que ela possa ser uma traidora o diretor Nezo teve mais informações e mais questionamentos para ele ser um traidor do que a própria Hagakure agora a gente precisa realmente esperar ter um pouco de paciência sobre como o Horikoshi vai trabalhar isso a partir do capítulo 336 para fazer mais detalhes para que a gente consiga realmente teorizar e conversar mais sobre o assunto e torcer para que o foco da Hagakure seja algo tão grandioso como esse mangá merece e vai a gente vai